Tiago escreveu para um grupo de cristãos que lutavam para ser pacientes na espera pela volta de Jesus. Eles estavam vivendo sobre exploração e aflição e Tiago os encorajou. Esses cristãos a perseverarem sobre o sofrimento, ele tentou encorajá-los a permanecer firmes e viver sacrificialmente, até que o Senhor voltasse para consertar tudo o que estava errado. Ele escreveu dizendo, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago os chamou para ser como o fazendeiro que espera pacientemente pela chuva e pela colheita, e como os profetas e patriarcas José que demonstraram perseverança em meio às dificuldades. A linha de chegada estava logo adiante e Tiago encorajou os cristãos a não desistirem. Quando estamos sendo provados e submetidos a provas ou angústias extremas, Deus deseja nos ajudar a continuar vivendo por fé e confiando em sua compaixão e misericórdia.